O manto revolucionário Amor é um ato revolucionário Por estados e religiões temido Quem pelo amor é pertencido A se governa e só a ele é confessado Quem ama a onda cria sua estrada Em seu vou ver as planícies prazerosas E no cume das montanhas alterosas Toca em gozo a rosa viva imaculada Não será jamais pelo mal tocado Seu eu profundo não é nunca profanado Só mesmo tolo, merda do amor apostolado E a seus apóstolos diz que vivem em pecado O amor é um ato revolucionário A besta humana torna um anjo apacentado Em amoroso ouvi o espírito mais irado O corpo e a alma um no outro todo e tudo Quem ama fala o mundo mesmo mudo Seu pulso é a pulsação do universo em dança Nas inquietações da guerra insana A paz alcança Quem traz a lança do amor